Boa noite pessoal, nesse momento vamos fazer ovooscopia de uns ovos que estavam nessa chocadeira Ovos de ganso, sinaleiro pardo, com 7 e 15 dias Vamos agora desativar a lanterna e vamos ver Esse daqui tem 15 dias, é um ovo de ganso, sinaleiro pardo Como podem ver está bem cheio, bem cheio, 15 dias Vamos ver o segundo ovo, segundo ovo de ganso Está bem cheio, essa parte escura Cheio de veias, cheio também Terceiro ovo, também cheio Terceiro ovo, fica a dúvida né Ele iniciou a formação, porém, talvez tenha parado O embrião pode estar morto Pode estar morto o embrião Esse quarto ovo, o embrião não chegou nem a formar A gema está solta A gema está solta 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 Você vira o ovo, a gema sobe Você vira ele o contrário, a gema sobe Também Significa que o embrião não foi formado O ovo não galado né Esse daqui o embrião formou Porém, morreu Morreu durante a incubação Quando gira ele, ele sobe também ó Ele subiu O embrião morto Quando vejo aqui ele Estou girando o ovo E ele solto Giro ele novamente O embrião solto Diferente do ovo galado Com 15 dias Que ele está bem Bem sólido ó Ele está sólido Ele não Não balança muito ó A menos o embrião A menos Que o embrião esteja vivo E mexendo Que é normal Agora muito como aquele lá Agora vamos ver os ovos de 7 dias Ovo de 7 dias Semelhante ao de galinha Tem uma meia lua né Já está se formando O embrião Quase que metade do ovo Esse ovário diz 22 do 10 de 2017 Nós estamos em 30 Se não me engano 30 do 10 Olha ai Bem cheinho também As artérias As viazinhas Tudo prontinho Ok Ok